Quero entender por que tudo é assim Alegria surge e me traz amor sem fim Mais tristeza vem e faz meu coração pensar Que é preciso sentir pra poder se transformar Eu quero entender, eu quero aprender Como fazer minha vida crescer Quero descobrir, quero evoluir Pois com a felicidade posso crescer Nojinho tenta me proteger, porque é ruim Mas às vezes me sinto só sem ninguém por mim Raios explode e me faz lutar Enquanto o medo só deseja se esconder Eu quero entender, eu quero aprender Como fazer minha vida crescer Quero descobrir, quero evoluir Pois com a felicidade posso crescer Isto matar Eu quero entender, eu quero entender, eu quero aprender Eu quero entender, eu quero aprender Obrigado.